Boa tarde mais uma vez. Gente, eu pedi a palavra para me mostrar aqui rapidinho algumas visitas que eu fiz aqui nos bairros. Eu ia pedir para a TV Câmara mostrar a imagem do bairro Santo de Virgem, por favor. Gente, aí só essa semana teve dois acidentes. Então o que vem o meu pedido aqui para quem durbe possa dar uma atenção ali de fazer a sinalização do chão, do solo, também ver a possibilidade de estudar. Eu já fiz o pedido do cabinete via ofício. Possibilidade de também estar fazendo ali um quebra-mola, algo porque ali no bairro Santo de Virgem está com, graças a Deus, está com asfalto em algumas ruas ali de qualidade e é onde começa a aumentar a velocidade de alguns veículos. Ali vocês podem ver no chão alguns estilhaços do acidente que teve entre um carro de Sedex e uma moto. Então é mais para deixar registrado aqui esse pedido. Já foi encaminhada em Durbe para que eles possam estudar um pouco o bairro ali e fazer umas sinalizações no solo, ver o que pode melhorar ali para evitar um acidente com vítima. Eu também queria mostrar, se a TV Câmara puder, as fotos do bairro Jaraguá, onde eu estive ali também. Ali é uma avenida do bairro do Jaraguá. Esse imóvel em frente a um estabelecimento, também fiz um ofício a pedido para que possam estar melhorando aí, comunicar o dono do, notificar o dono do terreno, ver o que possa fazer, porque é feio, né? Ver uma avenida de um bairro que está crescendo tanto, como vocês podem ver ali, entulho jogado, lixo, uma verdadeira bagunça numa avenida. Então, acho que nada mais justo do que o proprietário do terreno fazer alguma coisa, né? E, para finalizar, um outro lugar que eu tive, ia pedir para a TV Câmara também mostrar o vídeo. Eu fico até feliz, porque eu fiz o vídeo e confesso para vocês que depois eu vi essa notícia. Então, queria parabenizar a OAB também, porque a primeira vara da Fazenda Pôr de Bauru determinou que a Prefeitura e o DR realizem até 180 dias os estudos e projetos de obras e adequações para regularizar o acesso rodoviário estadual. Ali na avenida Elias Miguel Maluf, que é ali onde eu gravei aquele vídeo, e o bairro Valde Palmas. Então, foi interessante, porque depois que eu fiz a visita, eu vi essa notícia também. Então, eu fico feliz e espero aí que isso aconteça aí no futuro, tá bom? Um obrigado e que Deus abençoe a vida de todos.